Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está vendo durante o dia, na parte da manhã, boa tarde para você que está vendo aí na parte da tarde e boa noite para você que está vendo aí na parte da noite, estamos passando por mais uma cidade aqui do estado de Goiás, cidade por nome de Vianópolis, Vianópolis está localizado a 96 quilômetros de Goiânia, Vianópolis foi fundada em 1924, as margens aqui, começou as margens da Estrada de Ferro, aqui do estado de Goiás, então Vianópolis está com 99 anos, uma pequena cidade, mas que tem aí tudo para estar crescendo futuramente, a gente vê e pode ver o desenvolvimento da cidade, o Camaro virando ali né, e nós vamos virar também, só que vamos virar aqui para a esquerda, só lembrando para você que ainda não é inscrito, clique aqui em escrever, estaremos mostrando todas as cidades do estado de Goiás, de uma por uma, e hoje estamos passando por mais uma, estamos passando por Vianópolis, aqui em um domingo na parte da manhã, um domingo nubrado aí, já teve chuva, e agora deu uma passadinha e nós estamos gravando um pouquinho para vocês, então, para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho aí de todas as notificações, assim que a gente subir um vídeo, você vai receber a notificação e vai estar conhecendo junto com a gente aí, e aí, cada detalhe aí, da cidade aqui do estado de Goiás, passamos por dentro da cidade e compartilhando um pouquinho de cada uma com vocês, A economia de Vianópolis é baseado na agricultura, principalmente no prantil de soja, que atualmente tem comandado a economia aqui da região centro-oeste, e Vianópolis não é diferente, principalmente por passar aqui a linha do trem de carga, aí se planta muita soja aqui na região, não só soja, como milho, e também a economia aqui é baseada na produção de tijolos e cerâmicas, principalmente o consumidor do DF, do Distrito Federal, se vende muito para Brasília, produz o tijolo aqui e vende para a região aí do DF, tem uma cidade onde produz muito tijolos também, além de outras pequenas indústrias, vamos estar subindo aqui à esquerda e vamos lá na antiga estação do trem, né? Quando fazia o transporte de passageiros aqui na região, vamos estar mostrando para vocês, aqui pessoal, aqui é onde passa a linha do trem, e ali a antiga estação, antiga estação ferroviária aqui de Vianópolis, Vianópolis, lugarzinho calmo, uma cidade pequena, uma cidade que tem tudo para desenvolver, tem crescido bastante aí nos últimos tempos, apresenta aqui até um comércio bom, um bom movimento, hoje nós estamos mostrando aqui num dia de domingo, aqui a antiga estação, ela foi aí restaurada já há um bom tempo, e a gente está mostrando aqui um pouquinho para vocês, passando principalmente aqui nessa região da estrada de ferro, e mostrando as antigas estações ferroviárias, algumas restauradas, outras, já precisando aí de um retoque novamente, mas essa aqui se encontra em bom estado, por aqui já passou muitos, né? Muitos passageiros, hoje só resta só saudade daquele tempo, do transporte de passageiros aqui na região, aqui uma pracinha, o pessoal está aqui, dando aquela treinada, a cidade até que está movimentada, igual eu mencionei um domingo, já teve uma chuvinha, você vê que está até molhado, o tempo está nubrado, mas o pessoal está perdendo tempo, não, está aqui, praticando esporte, e nós estamos mostrando mais um pouquinho para vocês, de mais uma cidade aqui do estado de Goiás, cidade de Vianópolis, para vocês que estão chegando aqui no canal, seja todos muito bem-vindo, agradeço de coração, a presença de cada um de vocês, não vou mencionar nomes, pois são muitos, aqui uma praça, uma praça bonita aqui de Vianópolis, a gente está subindo aqui, e mostrando para vocês, essa grama aqui, tudo verdinha, esse jardim aqui na praça, e lá na frente, tem um parquinho, aqui na frente um parquinho, os passarinhos cantando, e lá na frente, tem uma igreja da CCB, Congregação Cristã do Brasil, aquele abraço aí, para todos da CCB, a gente tem aí, vários amigos aqui da CCB, da igreja, da igreja CCB, Congregação Cristã do Brasil, passou uma moto ali, e não deixa de ser um cartão postal também, aqui da cidade, bem ao lado da praça, uma pracinha bem cuidada, uma vista bonita, tem algumas pessoas que comentam, ah, mas você não mostra, aí só mostra a igreja católica, não, mas estamos mostrando também, estamos mostrando aí, hoje aí, a CCB, Congregação Cristã do Brasil, iremos mostrar aí, no decorrer dos vídeos, mais igrejas também, igrejas evangélicas, mostramos o centro espírita, esses dias agora, um abraço aí, a todos, da Congregação Cristã do Brasil, meu respeito, a cada um de vocês, aqui, a igreja, matriz aqui da cidade, a igreja católica, o tempo nubrado, o tempo para chuva, a gente está deixando registrado, beleza pessoal? e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL